Hoje eu tenho aquela festa na casa da Flávia e, meu Deus, nada me serve. Depois que eu tive meu bebê, só faz um ano, não consigo usar mais nada. Que roupa que eu vou colocar? Esse vestido não serve, esse aqui também não, tá apertando na barriga. Ai, tá tão difícil escolher roupa, não sei o que eu faço. Bom, esse aqui foi o único que serviu. Ai, tô com uma barriguinha um pouco protuberante, tá marcando um pouquinho a celulite, mas... Ai, vou assim mesmo. Ai, vamos lá. Perfeito, hein? Que louça! Quanto tempo é entre essa? Nossa, que deu uma engordadinha aí, hein? Viu só, menina? Essas situações mostram o óbvio. Nós não devemos falar sobre o corpo das outras pessoas. Nós não sabemos o que cada um está passando, então não devemos soltar esses comentários no ar. E você, já passou por alguma situação tipo essa, bem constrangedora, que falavam de você e você se sentiu mal? Deu já e não foi nada agradável. Me conta aqui nos comentários. E aí E aí E aí Tchau, tchau.